O amor profundo tem a ver com um sentimento de atração, de admiração muito grande que a pessoa tem pela outra pessoa. Às vezes ao ponto da incompreensão, ou seja, não sei porque é que tenho esta admiração tão profunda, sinto-me fascinada por aquela pessoa e ao mesmo tempo também uma intimidade muito grande, ou seja, a pessoa conhecer muito a outra pessoa, conhecer-se a si própria e se calhar passar pela experiência de conhecer outros lados da outra pessoa que a pessoa não gosta. Ok. E a outra pessoa conhecer lá dos nossos que se calhar nós até também não gostamos, não é? E apesar disso, como tem esta outra vontade, esta outra força que é superior, continuar na relação porque esta força de amor, de vontade de se unir à outra pessoa, de estar com a outra pessoa é maior do que aqueles obstáculos. E portanto, tu vai levar a pensar em formas de lidar com isto. Ou esse pensar em formas de lidar com isto tem a ver com como é que eu posso encontrar outras ferramentas, outras maneiras de me relacionar para lidar com isto. Ou como é que eu vou contornar, como é que eu vou aceitar, como é que eu vou usar isto para alguma coisa, não sei, de uma forma positiva até. Portanto, eu penso que tem a ver com isso, tem a ver com alguma coisa que é muito funda, muito forte, muito intensa, mas que também tem a ver com uma intimidade muito grande de conhecer várias partes da outra pessoa e as coisas se juntarem. Mas é preciso-me muita maturidade aí, não é? Para construir esse tipo de amor. Eu acho que é a viagem da nossa vida, não sei, mas isto é, não sei, isso pode ser um bocado arriscado estar a dizer isto. O que é? É uma viagem, é uma viagem, é uma viagem que nós temos que fazer. O caminho interessa a isso, ou seja, ama-se de forma diferente, em idades diferentes, certo? E uma pessoa aos sete anos ama, de uma certa forma, se calhar ama aos sete anos e não precisa ser correspondida, é aquela admiração, aos quinze ama de outra maneira, aos vinte e cinco da outra e se calhar aos quarenta e cinco da outra. Portanto, há aqui uma evolução também, não é? Sem dúvida que há de comum o sentimento de vontade de aproximação, de vontade de estar com aquela pessoa, de fascínio por outra pessoa. Eu acho que isso é comum, não é? Nessas várias fases, de gostar de estar com a outra pessoa. E há tantas também, não sei, se é até mesmo o facto de sentirmos que a outra pessoa faz parte de nós. A outra pessoa faz parte de nós, tipo, eu não consigo descartar aquela pessoa porque aquela pessoa faz parte de mim. Até pode, de alguma forma, aquela pessoa estruturou-me a mim como pessoa, não é? Porque quando eu digo assim, eu não sou o ou, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, quer dizer que a relação que eu tenho com as outras pessoas também sou eu, também fazem parte de mim. E quando eu dizia, por exemplo, que os pais também, e a relação que nós temos com os pais na infância, e também nos informam como pessoas, quase que nos tatuam como pessoas, levam-nos a caminhar de uma determinada forma, eu acho que numa intimidade muito grande, e neste caso numa relação amorosa, isso acontece também. Isso acontece muitas vezes, tipo, há pessoas que realmente nos marcam de tal forma que nós nos estruturamos como pessoas, em cima daquela experiência e daquela relação. Aquela pessoa levou-nos a sermos de uma determinada maneira, e portanto, aquilo que nós somos também tem a ver com aquela pessoa, está realmente dentro de nós, não é? Mesmo que desapareça, mesmo que nos separemos, ela está dentro de nós, faz parte de nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL